Vamos ter um filho juntos, nós dois, Kevin? Meu Deus do Deus, Matheus! Pode começar? Fala galera, bem-vindos ao Hotel Nossa Feira! Meus dois favoritos, ó. Dona Flor e seus dois maridos. Quando eu vim aqui a primeira vez, só tinha uma câmera. Agora eu matou, só estouraram. Estouraram todas? Ah, estão reformando o cenário de lá. Eu ia falar tudo, mas já tá aparecendo mais cinco. Mas, gente, lá... A nossa novela da nossa vida, Kevin. Você saiu da quebrada, virou uma MC de sucesso, se descobriu se assumiu gay e casou comigo. Pegava uma novela, bebê. Nossa ideia desse cara, gente. A gente é tipo um casal, né, Kevin? Lembra aquele dia que a gente ficou, que a gente tava brigando? Por que você não coloca o Masa num clipe, Kevin? Nossa ideia desse cara! Vai, vai, vamos fazer um PPP. Pego, penso, ou passo, ou já peguei. Vai! Giovanna Chaves. Você quer não? Você pega, né? Pega, você fala... Pensa, pensa, é minha amiga. Pensa, Dona. Você pega, se ela quiser. É parceira, é a loirinha que eu posso votar. Então, se é parceira do Dona, ela passa. Tem certeza. Não, mas é parceira que ela pode pensar, pode pegar. Vou te mostrar ela, Giovanna Chaves. Ela é doce. Eu passo a Giovanna, porque ela é muito nova para mim. A Giovanna já tá no quê? Aqui. O que você acha? Eu penso. Pensa. Eu não sei, você pega ou pensa? Eu penso. Eu passo. Pena rir barbosa. Passo. Passo. Casanteira? Casada. Passo. Não pegaria com força. Desculpa. 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 Perdão, tô brincando. É sério. Bruno Marquezine. Pego. Eu passo, né? Porque a ex-mã é do homem. Eu pego. Tem que esperar o homem, né? Eu passo. Tem que esperar o homem. Boa aniversário dele. Leva-me no Paris. Vamos comigo? Sério, hein? Vamos? Vamos. Então, se cancela esse show. Vamos para o Paris. Caralho. Nossa, mataria tudo se levar ele. Eu vou, de verdade. Leva-me. Então, vamos, ó. Deixa eu mostrar. Ó o bebê. Pera, hein? Então, vamos. Meu Deus. Vai. A Pocah. Bicho, é danadão, né? A Pocah eu passo. A Pocah eu passo. Que? A Pocah. Eu passo. A Pocah eu pego. Já peguei a Pocah. A Pocah eu passo. Que? Minha parceira. Eu passo, minha parceira também. A Pocah eu pego. Eu ia beber. Vá. Anitta. Pego. Eu macho. Você pega? Lógico. E você? Eu macho. Macha na boneca. Macha é pego, né? Eu pego se ela não precisa. Macha na boneca. Perfeita, tá muito lindo. Valeu. Macha na boneca, hein? Vá. Os três pegam. Um print de Anitta, vai. Ô, Anitta. Ô, Anitta. Vem pro vídeo. 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 Maíza. 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 Minha parceira. Eu conheci a Maíza há muito tempo. A minha parceira. Ela é uma criança. Eu passo. Eu passo. Uma parceiraça. Minha filha assiste ela. Luísa Sonza. Passo. Passo. Casada. Ariane Almeida. Qual que é essa aí? Não sei também. A Ariane da Fazenda? Amo, pego. Sabe o que? Ariane. Eu não sei o que amo. Também não sei quem é. Gata, gata, gata. É solteira? Ela é solteira. A Ariane é gente boa, gata. Aqui, ó. Ah, eu conheço ela, cara. Ela não segue essa mulher. Foi o aniversário dela ontem, não foi? Foi. Eu macho. Não, foi o aniversário dela. Então vai, todo mundo pega ela. Pode parar. Pegamos. Eu macho. Esse e Rebeca. Pego. Minha parceira. O que é essa? MC Rebeca. Deixa eu ver. É. Deixa eu ver. Eu pego. Já gravei com ela, eu pego também. Você pega? Eu sei, eu pego. Masha. Masha na boneca. Masha na boneca, quem não sabe, é pego. É a linguagem dele. Não, é Masha mesmo, pô. Masha. Masha na boneca é Masha. Masha na boneca. Masha na boneca. De Mila. Pego. Eu não, porque ela é minha parceira. E você? Posso também, mas ela é bonitão. Ela é linda. Ela é maravilhosa. Fazer até um stories aqui nosso. Galera, eu posto tudo antes no meu stories. Segue Instagram, segue meus parceiros também. Don't want Kevin. Tchau. That's it. Ó, tô postando aqui, galera. Segue aí, tem que seguir. Não tem, Kevin. Só terminar de postar aqui. Vai, você vai cantar nova música? Ó, tô postando tudo aí. Vai, canta nova música. É assim, ó. Não é só eu que tô comendo. Mas eu tô comendo bem. A loira tá boa no movimento. E a morena jogando igual não tem. Pelo olhar eu vi que ela me queria. Tava folgada na banca dos maluqueiros. Pior que eu tava com a sua melhor amiga. Cama bem tranquila, piranha sem desespero. Que bandida, tá fodida. Vou fazer ela virar sua inimiga. Ô, amiga, mais ainda. Se chama ela nas duas, eu tô com o pica vai. Que bandida, tá fodida. Gostei, é hit, é hit. É hit essa, gostei. Deixa eu postar aqui. Gostei. É isso, segue nós aí. Vai. Tem na costa. Pego. Parceira. Parceira, ele pega, você não pega, é isso? Macha, macha na boneca, tá na... Ela tá namorando, cuzão, por isso que eu disse. Ah, tá, ela também é. Ah, então desculpa aí, mano. Sem macha. Macha re. Sem macha. É, no neutro. Você vai marcha re? No neutro, no neutro. Você dá a marcha re? Eu não, você dá a marcha re. Eu não. Você já deu a marcha re, Kevin? Não. Filterra? Nunca. Você já deu a marcha re, Kevin? Que sou o quietão, que sou o quê? Só o quietão. Quietão, que sou. Rabbit. Macha na boneca. Não quero saber de nada. Emily Araújo. Minha parceira também. Passa. Quem? Vivi Araújo? A Emily, cara. A irmã da Mara, que tava com a menina. Ah, macha. Você já pegou alguém? Já pegou? Não, minhas amigas, duas é parceiras. Você pegou as duas? Não, você é louco. Que é eu? Você. Pegou, macha na boneca. Você ficou convidado com a outra? Não. Ah, ficaram com a mesma. Por isso que elas gravaram. Não, é que você não pode explanar, rapaz. É. Ah, já explanou. Ela não falou nem nada. A Mayla é parceiraça. Ah, foi a Mayla que você ficou? Não, eu dou uma vez jogada na minha vida. Ela é gente boa? Porque eu penso a Emily. A Emily eu gostei. A gente boa. A Emily é parceira também. Eu quero fazer desafio de casal com a Emily, com a Mayla. Quem gosta dela? As mulheres não moram assim. Não, desafio de irmã. Falei errado. Não quero não. Você gostou de ficar com a Mayla? O que? O que? A Tati falou que ficou com ela também. Eu tava... Ah, você também foi esse dia? Foi seu aniversário. Foi seu aniversário. É, que ela foi com vida. Ah, eu vi isso. Calma aí. Todo mundo foi embora junto? Não. Cada um. Mas a Tati ficou com a Mayla. Ah, tava eu e a Tati. Tá. Ah, já era onde eu falo. Ah, entendi. Acabou, acabou. Tava ele e a Tati, você e a Mayla. Eu não quero falar dessas meninas aí, porque tá ligado. Masha, vamos falar de outras ideias. Tá. Ai, caralho. Vai. Simaria. Pego. Quem? Simaria. Da Simone Simaria. Nossa. Casada, a mãe é linda também. Ela é casada? Eu pego porque eu sou gay, ela é casada. Passo. Então, passo. A Tati Zaki. Pego. Pego. Não, Masha, Dom. Vixi... Você pegou aquele dia, não? Nunca. O Dom pegou, não, aquele dia. Ela falou no meu vídeo. É? É. Não, rolou até a fotinha no vídeo do Dom aí esses dias. É? A paixão, amigo. Com o seu rapaz. Nós é parceiro, cara. Aconteceu, mas nós é amigo. É óbvio. Por que não acontece que a gente é amigo? Porque o Kevin já tá na situação. Eu tô na que situação? A gente é tipo namorado, né Kevin? A Val falou que eu sou o melhor sonho. É gento que ela tem. Ela falou. Tô quase dentro da hora aí, Matheus. Lembrei o Matheus na favela, bichão de cocô. Vamos lá na favela, mano. Suave. Pego. Casa. Isso é louco. Caso do minha casa, meu carro, tudo, meus bens, tudo. Põe no nome dela. Último nome, vai. Um bem bom. Eu dou a minha vida pra ela, show. Não, eu tô, parceiro. Você já... Matheus já tinha falado. Já que eu conhecia, a gente falou. Hã? Você... Acho ela da hora. É louco. Porque eu acho ela da hora. Vai, vamos que a gente vai fazer agora. Depois desse desencalhando o que é Kevin. Ela é tão da hora que ela é um Rolex. Ela é tão da hora que ela é um Rolex. Ela é um Rolex. Eu não entendo nada. Gente, você não entendida. Hoje eu to feliz com meus dois. Qual é o Ronaldinho da hora? O Ronaldinho da hora. Mais top. Então é tão da hora que eu vou na Rolex. Último nome! Demar Piguet. Dani Russo. Pass. Dani Russo. O que é? O Pass. Meia parte tenha a melhor irmã de Zona. Tá. Fala o nome de uma menina que você queria. Letícia Buffoni, né? Sempre. Não quer mais? Não. Por quê? Eu não quero. Que treta que deu, Kevin. Vamos conversar, vamos ter roupa suja. O Kevin apaixonado na bufônica que não quer mais. Não, eu conheço que as coisas mudam, pai. 2020. Tô chocado. 2020, tudo mudou. 2020 é século novo. Nova década. É, não é. O século 9 é 21. Não, é 2020, pai. Já começou 2020. Nova década, pai. É, 2020. Mas a gente continua a ter infartos, entendeu? Não, nós é parceiro. É, parceiro, gente, né, Kevin? Lógico. O resto da vida, né? Né, bebês? Vai, Dom. Imagina nós fazerem um vídeo pro seu canal, tipo, nós três velhinhos, assim, ó. Não, então faz assim, Kevin. Tem velhinho, meu. Ó, vamos falar assim, ó. Tipo, a gente se beijando, assim. Não, cara. Ei, Matheus. Não entendi. Ei, tu, dá atenção aí, Matheus. Eu falo uma que eu acho que o Kevin queria pegar, você fala uma, eu e nós falamos você. Tá, tá. Melhor? Então comecei, vai. Quem que eu queria pegar, Kevin? Eu falo do Kevin. Então fala. Aline Riscado, vai. Aline Riscado, bebe. Aline Riscado, bebe. 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 Tá, então bebe. Tem um quarto B também, viu, Matheus? Por que cê tá falando? É, Matheus, ele passou um monte de nome aí, ninguém falou que pegou. É, porque ela é bonitona. É, ela é linda. É, ela é linda. Ela é tua nova bufone? Não. É. Vai, fala uma agora que eu tô... Olha lá, ele bebeu. Agora uma que o Don Juan quer. Tô com sede, hein. Uma que o Don Juan quer. Não é eu nunca, não. Não é eu nunca, não. Pode beber. Uma que o Don Juan quer. Uma que o Don Juan quer. Eu sei qual. Sabe o quê? Quer que eu fale? Monique Muniz. Nunes. Cê é louco? Bebe. Bebe. Quem é a Monique Muniz? Monique, maior gente boa, minha amiga linda pra caramba. É uma morena? De Londrina? É. Cê é louco, essa daí não dá não, cara. É pesada. Cê quer me mostrar ela. Essa não é não? É legal? Não, não é essa não. Achei que era aquela menina que cola com o resente e tal. Não, é essa daqui. Uma morena, uma gata. Não é essa não, cara. Ela é linda, Monique. Sabe quem que é que eu tô falando? Eu acho que a mão dela é Letícia também. Vai. Bebeu? Agora fala pra vocês alguém que eu quero pegar. Anda com uma morena? Ele que é, tá bom. Qual eu que eu quero pegar? Fala. Você ou Brisola? Não. É Brisola. Não, tu quer feliz? Já vem com meus dois machos aqui, ó. É o Brisola. Não, mais três. Eu vou dar uma três. Ixi, as ideias, mano. Faz ideia desse cara, tio. Traz com as ideias daora aí, Matheus. O Brisola vai trazer o Brisola pra ti. O Brisola vai trazer o Brisola pra ti. O Brisola vai trazer o Brisola pra ti. Eu vou te amorar nesse vídeo, gente. Se na casa eu não caio, o Kevin Brisola vai explodir, você tá ligado, né? Cadê então? Cadê então o quê? O Brisola. Eu vou saber. Agora eu dei. Mas quem não te chama de helicóptero, Kevin? Quase ideia, mano. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Eu vou te amorar nesse vídeo, não vou te adorar. Você tá de novo. Aquela Sara TV, uma gata, né? Que Sara? Qual Sara que você tá falando? A Sara. Valeu, galera. Ah, quem gosta aqui, lá? Tchau, tchau, tchau.